Oi pessoal, o primeiro dia do Vem Pra UFO do Campo Santa Mônica nessa terça-feira foi sucesso. Muita gente falando sobre graduação, mercado de trabalho e vida acadêmica. E na quarta-feira tem mais. Lá em eventos.ufo.br você encontra a programação completa. E olha que bacana, estudantes de engenharia civil da UFO vão fazer pequenas reformas em casas de pessoas de baixa renda. Para você saber os detalhes, inclusive como participar, é só acessar o portal de notícias. Até amanhã.